Pessoal, questão 9, olha só, questão 9 é da prova da ESA de 1982, beleza? A gente vai trabalhar aqui com polinômios muito interessantes e que a gente já viu aqui no nosso canal, uma aula tranquila sobre produto de Steven, beleza pessoal? Fica aí pra gente resolver mais uma questãozinha. Vamos lá, deixa eu revelar essa questão aqui pra vocês. Ela fala o seguinte, fatorando o trinômio x² menos x menos 42, encontramos... Se você não tem acesso a essas questões, veja aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link, onde você pode fazer o download da prova da ESA de 82. Pessoal, eu tenho aí um trinômio x² menos x menos 42. Olha só que interessante, a gente viu na aula de produto de Steven que eu posso transformar esse trinômio aqui, bem bonitinho, numa expressão como essa, onde eu tenho dois fatores, dois binômios do primeiro grau. Eu tenho aqui x mais a multiplicado por x mais b. Pessoal, lembrando que a e b são números reais, né? O complexos não é o caso agora, a gente tá trabalhando com números que conhecemos, números reais, tranquilo até agora, né? Então, olha só que interessante, eu posso transformar essa expressão aqui nessa expressão aqui. Quem seria os números a e os números b, pessoal? Ou melhor, a e b, né? E quem são eles? Olha só que interessante, eu posso reescrever, eu posso encontrar esse carinha aqui, ó. Lembrando a seguinte maneira, ó, a e b são números reais, eu tenho aqui x² mais, ó, a mais b, aqueles dois números que estão ali, que a gente quer saber quem é, multiplicado por x, mais o a vezes b. Por que eu fiz isso aqui? Pra gente chegar a algo bem interessante, ó. Esse número que tá aqui ligado ao x, que no caso aqui é o menos 1, eu vou até colocar aqui em cima, ó, o menos 1, ele, pessoal, nada mais é que a soma desses dois números. Eu quero descobrir dois números que somados daria menos 1. E outro detalhe, o produto deles, a multiplicação é igual a menos 42. Então, a gente precisa descobrir dois números cuja soma, ó, cuja soma é menos 1 e o produto é igual a menos 42. Você poderia apelar para um sistema, por exemplo, ó, a mais b, eu quero que seja menos 1. E a vezes b, eu gostaria que fosse menos 42. Eu poderia fazer isso. Mas tente trabalhar esses problemas de uma maneira mais rápida, ou seja, trabalhando a própria tabuada, quando é possível, de uma maneira bem rápida. E é possível, ó, qual... Pensem em dois números que multiplicados daria 42. É fácil lembrar que 7 e 6 multiplicados vai dar 42. Mas, peraí, será que é possível, entre eles, a soma ser igual a menos 1? Isso aí que precisa ser trabalhado, pessoal, tá? E a gente sabe que o maior deles precisa ser um número negativo, porque o resultado aqui é negativo. Então, eu poderia ter menos 7 e mais 6. E menos 7 vezes 6 dá menos 42. Olha só que bacana! Eu nem precisei resolver o sistema aqui, pessoal. Então, o nosso binômio aqui, o produto dos binômios, ficaria assim, ó. A gente tem x mais a, que pode ser menos 7, multiplicado por x mais b, que pode ser o 6, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, ó, vamos ver se tem uma situação dessa, ó. A letra B aqui seria a nossa alternativa. Deixa eu ver aqui só para verificar se a nossa resposta está correta. O resultado aí seria a letra B, ratificando a nossa solução. Beleza, pessoal? Então, olha só, né? Uma questãozinha tranquila para se trabalhar e que está dentro da matemática básica. A gente vai trabalhar um pouco esse tipo de problema em polinômios, quando entrarmos no estudo de polinômios. Mas não precisariam entrar no ensino médio para se resolver esse tipo de problema. Tranquilo? Então, fica ligado nas dicas. Assista as nossas aulas de álgebra, que está lá no canal, para você ter essa base aí, né? E não ficar mais com essas dúvidas. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho